Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da TV Educa e Pojuca. E hoje, meus queridos alunos do EJA3, vamos aprender juntos os School Objects, os objetos escolares, e a aula vai ser bem legal, divertida e espero que vocês gostem. Então, pessoal, eu procurei colocar aqui, nesta aula de vocabulário, os principais objetos que você encontra lá na escola. Tá bom? Quais são eles? Eu coloquei sempre o objeto e um exemplo em frase. Tá bom? Bora lá! Primeiro nós temos o pencil, que é o lápis. It's very difficult to sharpen a pencil. É muito difícil apontar um lápis. Nós temos também a pencil sharpener, que vai ser a nossa lapiseira. Tá bom? Então, I have a lot of pencils, that is why I have two pencils sharpeners. Ok? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho muitos lápis e é por isso que eu tenho dois apontadores ou duas lapiseiras. Tranquilo? Então, vamos para o próximo, que seria a pencil case, que é o estojo onde você vai guardar os seus lápis. My pink pencil case is made of leather. O meu estojo rosa, ele é feito de couro. Tranquilo? Vamos para o próximo. Ok, o principal objeto lá da escola, né, objeto escolar, que seria o book. A frase que eu coloquei aqui para vocês é a seguinte. I have a lot of English books. Ou seja, eu tenho muitos livros de inglês. Pessoal, a nossa mochila escolar nós podemos chamar de duas maneiras em inglês. Seria a backpack, que é o mais comum, ou school bag. Então, vamos para o exemplo aqui. Nós temos... My mother gave me this beautiful backpack. A minha mãe, ela me deu, né, uma linda mochila. Tranquilo até agora? Ou esta linda mochila? Nós vamos agora para o board. Board vai ser o quadro. Algumas expressões como blackboard ou whiteboard, você pode encontrar por aí. Também se referindo ao quadro negro ou o quadro branco, onde o professor escreve, tá bom? The student in front of the board. O aluno está... Is in front of the board. O aluno está em frente do quadro. Agora nós vamos para o calculator, que é a calculadora em inglês. Olha a frase aqui. I use my calculator during the mathematic class. Ou seja, eu uso a minha calculadora durante as aulas de matemática. Tranquilo até aí, pessoal? Espero que sim. Então, vamos agora para o pen, que é a caneta. Qual o exemplo que eu tenho aqui? I have pens of different colors. Eu tenho aí canetas de diferentes cores. Temos aqui o ruler, que vai ser a régua. I have a metallic ruler. Eu tenho uma régua metálica. Temos também aqui as scissors, que vai ser my sister has a red scissor, que é a minha irmã tem uma tesoura vermelha. Eraser, borracha. Tem até um grupo musical chamado Eraser, que é muito bom. E aconselho vocês a pesquisarem, porque as músicas são bem legais. Então, bora lá. Nós temos aqui... I use my eraser a lot. Eu uso muito a minha borracha. Temos também cola em inglês, que vai ser glue. Beleza? Qual o exemplo que eu coloquei aqui? I do not have a glue. I don't have a glue. Ou seja, eu não tenho uma cola. Temos aqui o share para cadeira, certo? My teacher generally sits on a share. O meu professor geralmente senta numa cadeira. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para o nosso Week Challenge, que é o desafio semanal, onde você vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui e ser direcionado para a atividade. Pessoal, foi um prazer. Bye, bye, students! Tchau, 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 tchau!